Rede Social Música 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 Os parabéns do programa Ai Amigos, a aniversariante desta quinta-feira, 24 de novembro de 2016, os parabéns vão para a nossa amiga Renata Melo Estato, que está morando aí na cidade de Jacareí, está aí na foto com meu grande amigo Eduardo Estato e seu filhão, conheço os dois aí desde os tempos de Unesp em Bauru, desejamos a você e a toda a sua família um feliz aniversário, compartilhe com a família e seus amigos e muitas felicidades Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet doiamigos.com.br Música Música Música